Crianças, vou mandar um SMS para o celular de vocês. Mas por que enviar um SMS e você está aí na nossa frente? É só falar! Sim, mas eu quero dar um exemplo de comunicação. Assim eu posso comunicar diretamente com vocês. Hoje o sistema de telefonia e a internet são os principais meios de comunicação. Com a internet ficamos sabendo de tudo o que acontece no mundo, numa velocidade incrível. Isso é o que eu chamo de globalização da comunicação. É isso, sem falar nos contatos que eu faço pelas redes sociais. Tenho amigos no Brasil inteiro, Dorinha. Aí vocês precisam tomar certos cuidados. Verifiquem bem antes de adicionar qualquer um nas redes sociais. Existem muitas pessoas mal intencionadas. Não aceitem estranhos, não forneçam dados pessoais de vocês ou de seus pais, nem abrem seus e-mails suspeitos. Esses são um dos piores perigos da internet. Com a internet, como ficaram os outros meios de comunicação? Eles tornaram-se mais dinâmicos e interativos. A TV passou a ter um comportamento mais moderno. As coberturas passaram a ser mais intensas e os programas ganharam formato com alto padrão de tecnologia. A internet passou a fazer parte da TV, seja através das notícias internacionais, meteorológicas e até vídeos caseiros. O jornalismo, tanto na TV quanto nos jornais e em revistas, tentaram expressar um modo direto ao telespectador. Porém, existem alguns cuidados que precisamos compreender. Muitas vezes a imprensa defende interesses de grupos ou de mercado. E nem sempre ela expressa totalmente a verdade. Mas isso cabe da índole dos editores responsáveis. Mas é facilmente detectável quando uma revista ou um jornal ou um canal de TV expressa a notícia de modo tendencioso. Os jornais atingem boa parte da população, trazendo notícias e reportagens, entrevistas. A vantagem é que num jornal, alguns especialistas podem escrever suas opiniões sobre determinados assuntos. Ele tem mais conteúdo que na TV, que é um resumo das notícias do dia. Assim como as revistas também podem trazer opiniões de colunistas e especialistas, elas geralmente debatem temas específicos, como política, economia e cultura, geralmente são semanais, quinzenais ou mensais. Vocês gostam de revistas? Eu gosto de revistas de games, fico sabendo das novidades. Eu prefiro revistas infantis. Eu prefiro ler quadrinhos. Ah, eu gosto de revistas de adolescentes. Elas me trazem dicas de paquera, de moda e tudo de bom. É isso, crianças. Eu gosto de revistas sobre turismo e gastronomia. Essas revistas são meios de comunicação direcionados ao público definido. Mas entre os meios de comunicação, um dos mais populares em nosso país ainda é o rádio. O rádio atinge milhares de residências. Com ele, as pessoas ficam informadas, ouvem as músicas de sucesso, se divertem com programas de humor, aprendem com especialistas, Existe uma interatividade, pois o ouvinte pode participar pedindo músicas, dando opiniões e muitas vezes concorrer a prêmios. E claro, as cartas. O Correio é uma das empresas mais dinâmicas do país. É através dele que as cartas são enviadas. Mesmo em tempos de internet, o Correio tornou-se ainda mais importante, pois é através dele que recebemos as mercadorias, muitas vezes compradas pela internet. E somente através dos Correios é que podemos enviar presentes, cartas pessoais, telegramas e cobranças também. Enfim, é através dos meios de comunicação que podemos nos manter informados. A comunicação é importante para mantermos uma nação pacífica e próspera, e também para aprimorarmos os nossos conhecimentos. E aí Legenda Adriana Zanotto